Antes de continuar com termodinâmica, gostava de introduzir um conceito que vos pode ser pouco familiar, apesar de já estudarem química e de já saberem um pouco sobre ele. Ora, estou a falar do conceito de mole e não me estou a referir a uma pessoa preguiçosa ou alguma coisa maleável. Estamos a falar da unidade do sistema internacional chamada mole. Uma mole é apenas um número. Uma mole de qualquer coisa significa uma certa quantidade dessa coisa. É como dizer uma dúzia ou outras coisas que sejam números, como uma dezena. Uma dúzia de ovos são 12 ovos, certo? Uma dúzia é igual a 12. Da mesma maneira, uma mole de ovos seriam 6, esquece-me sempre do número exato, seriam 6,023, penso eu, próximo deste número. Já confirmo, mas penso que é igual a 6,023 vezes 10 elevado a 23 ovos. Penso que aquele 23 não é o número correto, não tenho a certeza. Ora, vou confirmar o número na Wikipédia. Uma mole, quanto é? Ah, estava muito perto. É vírgula 0,22. Uma mole é 6,022 vezes 10 elevado a 23 de alguma coisa. É um número muito, muito grande de alguma coisa. Normalmente, não lidamos com molos de ovos. Acho que nunca foi produzida uma mole de ovos na história do Universo. 10 elevado a 23 é, de facto, um número muito, muito, muito grande. Então, onde é que a mole é útil? A mole é útil para contar átomos. O que é uma mole de átomos ou de moléculas? Uma mole de moléculas são quantas moléculas? É este o número de átomos ou de moléculas? São 6, seguido de 23 zeros de átomos ou moléculas. É um número muito, muito grande. O que é interessante sobre a mole é que, quando tem uma mole de substância, a sua massa, a sua massa em gramas é... Ora, considere uma mole de carbono. A sua massa em gramas vai ser igual a... Se tivermos uma mole, se tivermos este número de moléculas de carbono, a sua massa em gramas é igual a x gramas. Vai ser uma massa de x gramas, onde x é o número de massa atómica. Massa atómica de um átomo de carbono. No entanto, se estivermos a falar de uma mole de moléculas de carbono, teremos que utilizar a massa molecular de toda a molécula. O que é, então, a massa atómica? Vou procurar uma tabela periódica na internet para vos mostrar. Vou ao Google. Vou escrever periodic table. Vamos ver se encontramos uma tabela jeitosa. Esta parece boa. Está a morar um bocadinho. Ora, aqui está. Temos, então, tabela periódica de elementos. Se repararem no carbono, podem ver que o seu número atómico é igual a 6, o que significa que o átomo de carbono tem 6 protões. Vou clicar no carbono para ver o que acontece. Ah, boa. E temos um pouco mais até de informação. A massa atómica de um átomo é a massa de todo o átomo. Estamos a entrar mais no âmbito da química, mas, para que saibam, a maior parte da massa de um átomo deve-se à massa dos protões e dos neutrões. O protão tem uma massa praticamente igual ao neutrão. Os eletrões são muito, muito mais pequenos que os protões e neutrões. Por isso, se soubermos o número de protões e neutrões num átomo, sabemos a massa dos protões e neutrões. Ou seja, praticamente sabemos a massa de todo o átomo. E ainda no âmbito da química, em média, a maior parte dos átomos de um elemento têm o mesmo número de protões e neutrões. Alguns não têm. Alguns átomos de carbono têm 7 neutrões, outros têm 6, outros têm 5. Estes átomos são isótopos. Todos têm o mesmo número de protões, mas diferente número de neutrões. Mas agora não vou aprofundar mais este assunto aqui. Geralmente, a massa atómica de um átomo, em regra geral, é igual à massa dos protões e neutrões e estes tendem a existir a igual número no átomo. Se o número atómico é 6, então a massa atómica tende a ser 12, porque o átomo tende a ter 6 protões e 6 neutrões. Porquê que isto é útil? Para podermos dizer que, se eu tivesse uma mole de galio, não. Vamos antes de tomar como exemplo o nióbio. Vamos ver aqui, na tabela periódica, que o número atómico do nióbio é 41. A sua massa atómica, que é uma média do número de protões mais neutrões dos isótopos de nióbio que existem na natureza, é 92,9. Aproximadamente 93. É um pouco mais que o dobro do número atómico. Vamos considerar que a massa atómica do nióbio é 93. Qual seria a massa de uma mole de nióbio? Qual seria a massa de 6,022 vezes 10 elevado a 23 átomos de nióbio? Pensariam? Não, não pensariam. Teriam uma massa de 93 gramas. É bastante fácil. Para qualquer elemento, um libidénium, por exemplo. Não, vamos para o crómio. Podemos ver que a massa atómica é aproximadamente 52. Podemos ver isso aqui. Logo, a massa de uma mole, isto é de 6,022 vezes 10 elevado a 23 átomos de crómio, essa quantidade de átomos terá uma massa de aproximadamente 52 gramas. Portanto, quando falo em mole de uma substância, estou a dizer-vos a quantidade de átomos ou moléculas e, sabendo a sua massa atómica, a massa dessa quantidade, dessa mole de substância, assumindo que podem consultar uma tabela periódica. Com isto explicado, vamos ver se conseguimos fazer mais uns progressos com a nossa termodinâmica. Ora, disse nos últimos vídeos, vou só ver se ainda tenho tempo, sim, ainda tenho muito tempo, que a pressão vezes o volume, a pressão vezes o volume, é proporcional a, vamos chamar esta constante de proporcionalidade, K. Atenção, K representa um número qualquer, não é uma constante especial. K é proporcional à energia cinética total de um sistema. Também dissemos que isto é igual, é aproximadamente proporcional a, esta constante, é diferente desta constante. é proporcional ao produto do número de moléculas do sistema vezes a temperatura. Temperatura, que, como vimos, representa a energia cinética média por molécula do sistema, certo? Como isto é proporcional a isto, e isto é proporcional a isto, também podemos dizer que a pressão vezes o volume é proporcional a R, que já vamos ver o que é. É igual a uma constante R vezes o número de moléculas, N, e este N minúsculo é diferente deste N maiúsculo. O N maiúsculo é o número de moléculas. Se tivesse 5 moléculas, ponha aqui um 5, enquanto que este N minúsculo estou a contar em moles. Se este N for 1, quer dizer que estão aqui 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas ou átomos. Uma mole é igual a 6,022 vezes 10 elevado a 23. É apenas uma maneira diferente de representar o número de moléculas ou átomos. Isto, Rn vezes a temperatura, vou escrever a equação nesta ordem, PV é igual a nRT. Temos aqui uma relação. Se souber a pressão e o volume e o número de mols, posso calcular a temperatura. Ou se souber o número de mols, a temperatura e a pressão, posso calcular o volume. Assumindo, assumindo que conheço o valor da constante R, que vos vou dizer agora. A constante R é a constante universal dos gases ideais e é igual a R é igual a 8,31 Joule por mol por Kelvin. As unidades da constante dizem-nos imediatamente as unidades em que as variáveis da equação têm que estar. Deste produto, resulta Joule. Se a pressão estiver em Pascal e o volume em metro cúbico, a unidade do produto é Joule. O número de mols N tem que estar em mol. R é 8,31 Joule por mol por Kelvin. A temperatura, como já sabemos, deve estar sempre em Kelvin. Sinceramente, se memorizarem duas coisas em termodinâmica, conseguem resolver cerca de 95% os problemas. Mas devem perceber de onde surgem estas duas equações. Lembrem-se que PV sobre T é igual a uma constante. Ou que se alterarem uma destas variáveis, as variáveis após a alteração relacionam-se desta maneira. P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Devem também memorizar que PV é igual a NRT onde R é igual a 8,31 Joule por mol por Kelvin. Sei que ainda não conhecem bem esta fórmula porque ainda não a apliquei, mas no próximo vídeo vou utilizá-la para resolver um problema. Estas são as duas coisas mais importantes que devem saber em termodinâmica e devem perceber bem o seu significado. Até ao próximo vídeo. E aí Tchau. 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 Tchau.